Vamos ver quem está aqui. Fala um pouco de tônica e técnicas de palhetada que possam ser mais adequadas para guitarra limpa, jazz, no caso eu tenho dicas. Claro que eu tenho dicas. Bom, é o seguinte cara, assim, eu disse isso lá atrás no começo da live, eu não sei se você estava lá, mas toda técnica que tem nesse curso e também na, é uma técnica muito importante para guitarra em geral. Não é só para palhetar, não só para shred, não só para fusion. O clean é uma coisa assim que é meio ingrato. Você tem que ter um controle maior sobre a força e a intensidade da sua palhetada. Então o que acontece? Você não pode, quando você está com distorção você precisa se preocupar muito com isso, mas com o clean você tem que ter um controle maior da dinâmica. Por quê? Porque a gente não tem a compressão que a distorção nos fornece. Então o que acontece? A distorção você toca mais forte, ela é mais ou menos a mesma coisa, você toca mais fraco, mais ou menos a mesma coisa. Então você tem que tomar mais cuidado quando a gente vai para o ponto de sinal com o volume. Com o volume que você palheta, porque as vezes pode não aparecer. Como eu disse, existem padrões que são mais característicos de guitarra clean. Por exemplo, essa pentatônica aqui, ao invés da gente fazer aquela coisa meio roqueira, a gente pode fazer. Então esse aqui já é um tipo de padrão que a gente chama de padrão de intervalo. Então a gente usa um intervalo de quarta. Outro padrão interessante, padrões em terços, você pega uma escala diatônica. Então a gente faz... Então as vezes a gente faz... Você faz... São padrões em intervalares, ou padrões, por exemplo, esse salto, que é mais jazista, o Nelson Faria saiu no... Tem padrões com escalamento de menor melódica, a gente deve estudar isso na Daniel. Ou, por exemplo, padrões em rondinho, ou você pode fazer, sei lá, o mesmo padrão que a gente estava fazendo lá atrás, muitas escalas. A gente tem que ter muitas opções, tá?